Vira aí que quem é vivo sempre aparece, né? E às vezes quem tá morto também. Tu já viu um morto desse que das verdades tá vivo às vezes? Eu detesto o velório Whindersson Nunes. Mas esses caras mereciam o velório. Tu detesta o velório por quê? Quem que gosta de velório Whindersson Nunes? Verdade. Tu já viu alguém gostar de velório Whindersson Nunes? Tu já viu alguém sair de casa dizendo, bora, eu tenho que sair agora porque tem um velório quatro horas da tarde, eu não posso perder. Aquele velório lindo, aquele caixão passando e as velhas gritando, segura na mão de Deus e vai. Quem diabo é que quer ver ainda mais velório de pobre? Tu é doido, ninguém gosta de velório não, cara. Verdade, é macho. É aquela coisa, né? Velório de pobre, sempre tem um que grita. Sempre tem. É uma gritaria. Ó, viu o caixão aberto e a pessoa, eu vou mais ele! Eu vou mais ele! Se joga em cima. E tem aquela famosa frase de pobre de enterro que é, ô meu Deus, parece que tá aí dormindo. Isso quando os cachorros não ficam arrudeando. É a velha gritando, levanta, José. Sai, Júlio, sai, diabo. E o cachorro no pé, sai. Quer morrer com ele, de sai. Tu é doido, meu amigo. Isso é quando o morro tá dentro do caixão. E quando a alma tá rodando por aí, como é que faz? Isso a gente vai ver agora. Achei. Sabia que estava dentro do carro. Sem isso eu... Ué, não tem ninguém na portarinha? Onde é que se enfiou o Braguinha? É isso? O que que foi agora? Não sobe lá não que tem o morro se fazendo de vivo. Você tá falando do porteiro daqui, é isso? Não, velho, pela mulher, não suba. É caso de vida ou morte. Ou melhor, de morte e morte, velho. É isso? É isso? Tem um cara lá deitado, estirado no chão, e ele tá voltando a vida e pegando o pé de quem tá vivo. A doença de vocês está muito grave. Vocês estão delirando, é isso? Não, delirando. É isso? Para! Tãozinha! Mário Alberto, pelo amor de Deus, o gente tá precisando de ajuda. Tem um homem morto no meio da nossa sala. Morto, meu vivo, que se mexe, mas tá morto. Tãozinha, pera um pouquinho. A doença do menino tá contagiando vocês. Vocês estão contaminadas. É não, é não, cara. Pode ir lá e ficar com as próprias lentes de contato, velho. Para, gente, olha só. Morto não vai na casa de ninguém, a não ser que seja dentro de um caixão. Peraí, eu vou subir lá e vou ver essa confusão. Severina, pronto, vai cá. Severina, ela vai desmentir tudo o que vocês disseram. Eu tive que ir voltar por causa das costas da mulher que tem que eu se mexer. Peraí, peraí. Esqueci. Espira, eu te ajudo, fala. Como se fala em inglês? É o dia do pagamento. Peidei? Pronto, tem um morto no meio da sua sala. Meu Deus do céu, o que tem a ver o defunto com isso, criatura? É que eu fui entrando assim pra uma sala e... De cara com o morto lá, morto. Não, isso... Isso não é possível. Tu tá achando que tá todo mundo aqui doente, velho? Peraí. Só falta aqui a avó de vocês. Como ela é mais velha, talvez ela seja mais resistente, não? Ai, de novo. Ai, não, vai se fazer isso. Tem um morto, tem um morto, falecido lá na sala. Não, 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 não. Peraí, peraí. Tem alguma coisa de muito estranha, de muito errado acontecendo com vocês aqui hoje. Pelo menos. Mas tem um problema sério. A Cholinha tá lá sozinha, coitinha. Quem é que vai buscar bichinha? Ai, eu não posso, porque eu tô doente. Eu também não posso, não. Eu tô com as pernas na bola, a garganta doendo. Eu não posso sair assim, não, senão eu morro. Ai, que pena, hein, Severina, que a gente tinha preparado um café novo pra eles. Não foi com croissant, eu acho recheado. Suco de frutas naturais. Nós estamos doentes, mas não estamos mortos, não. Eu não posso ir e sim, eu não posso ir.